Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Estava ali fazendo a colheita da rosa branca para a gente poder fazer a sanitização para depois fazer a desidratação para poder colocar nos pacotinhos assim. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o vídeo como você fazer essa desidratação para você empacotar, para guardar a sua rosa branca, que é excelente, riquíssima em várias propriedades medicinais. Tem na nossa loja online, pacotinho com 20 gramas, ela já desidratada. E a maneira que nós usamos para desidratar guarda todas as propriedades medicinais da rosa branca. Dessa maneira que ela está aqui, você pode usar ela para fazer o chá, para usar ela para fazer as refusões e usar ela para fazer extrato glicólico, extrato alcoólico, tudo você pode estar usando esta rosa branca, fantástico. Então a gente usa todo o sistema de higienização, sanitização da rosa, porque ela fica lá nas roseiras, vem os insetinhos, senta ali, né? Então você tem que fazer essa sanitização para poder depois estar fazendo, desidratar ela para poder estar empacotando assim como nós fizemos, tá? Se você não é inscrito aí no nosso canal da Casa do Sabão, se inscreva agora, tá bom? Se inscreva que é dois vídeos todo dia do segmento saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário. Acabou de se inscrever, vai aparecer um sininho. Aí você clica no sininho, olha que coisa maravilhosa, coisa linda, né? Você clica no sininho para você ser avisado toda vez que está chegando um vídeo novo no nosso canal, tá certo? Não esquece de deixar aí o seu joinha, compartilha este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. E comente aí também o que você quer aprender conosco da Casa do Sabão. Bom, o que você quer aprender? Comente aí e nós vamos fazer um vídeo trazendo a dica e ensinando você aquilo que você quer aprender do segmento saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário, tá certo? Esse vídeo no YouTube, os links estão tudo aqui embaixo, tá? No YouTube, os links estão tudo na descrição. Vai aqui embaixo na descrição, você vai ver todos os links. Se você está assistindo no Instagram, lá no perfil, lá em cima no perfil, no Bill, você vai clicar, tem um link azul lá, você vai clicar, você vai encontrar o nosso site, vai encontrar também o link para você adquirir o nosso curso. Olha, aqui tem 5 litros de água aqui embaixo, nesse meu balde, 5 litros de água, tá certo? Então, essa sanitização a gente faz a 2% da água sanitária, tá? 2% de água sanitária. Então, se é 2% em cada 1 litro de água, água potável, né, água filtrada da torneira, água filtrada, a gente tem um filtrinho aqui que é instalado na torneira, cada 1 litro de água é 20 ml da água sanitária. Então, aqui eu tenho 5 litros de água, eu vou colocar 100 ml da água sanitária, tá? Ó, espalha ela bem assim, certo? E agora, nós já colhemos lá essa rosa branca, agora nós vamos santizar ela, depois a gente vai lavar com água abundante, tá? Mas vou explicar para você aqui nesse vídeo, só o sistema para você santizar. Você colocou aqui, então o que eu vou fazer? Ó, vou pegar toda a rosa branca e vou mergulhar aqui nesta água, com a água sanitária, tá certo? Ó, vou fazer isso aqui, ó, mergulhar ela aqui na água. Tá? Com essa porcentagem da água sanitária, nossa colheita lá foi grande, viu? Maravilha mesmo, nossa roseira branca tá coisa linda, tá? E a gente não pode perder, deixar ela cair e perder essa maravilha não, viu? Essa maravilha aqui é a propriedade riquíssima que tem para a nossa saúde, tá? Para a saúde da nossa pele, tá? Para poder você fazer o óleo dela, o extrato glicólico dela para usar em cremes para o rosto é fantástico, né? Ou até mesmo para você fazer o chá dela, né? É algo sensacional, os que tem a rosa branca. Ela é uma bactericida natural fantástica. Ela é anti-ácono, anti-inflamatório. Toda essa propriedade tem na rosa branca. Agora eu mergulho ela aqui, ó, certo? E vou manter esse processo aqui, ó, né? Manter esse processo aqui mergulhando ela por 10 minutos apenas. 10 minutinhos, não precisa ser mais que isso não. Certo? Por 10 minutinhos. Ela mergulhada aqui e depois enxaguar ela até tirar toda essa água da solução com a água sanitária. Enxaguar ela bem para ela sair toda a água sanitária. Água da torneira lá, abundante água corrente, né? Enxaguar bem ela e depois a gente deixa ela escorrer bem e faz o processo para poder desidratar ela. Aqui embaixo no vídeo eu vou deixar o processo de desidratar do começo até o final. Como que é que faz para você estar aprendendo a desidratar e deixar ela sequinha assim como essa aqui, ó. Desidratada. A maneira de a gente desidratar a vantagem é para guardar todas as propriedades da rosa branca. Isso é muito, muito importante, viu? Muito importante, ó. Isso aqui eu posso guardar ela até dois anos empacotadinha assim desse jeito. Não vai criar fungos, tá? Não vai deteriorar. Fica guardadinha. É algo fantástico. A gente pode estar usando todas as propriedades aqui guardadas aqui nesse pacotinho aqui na rosa branca. Então é importante fazer isso, viu? Então depois você fez isso aqui. Deixou mergulhando aqui, ó. Por dez minutinhos. Você lavou com água abundante. Aí você vai aqui na descrição, tá? Você vai na descrição aqui e vai ter o link do vídeo ensinando você o passo a passo para você fazer a desidratação. Para você estar empacotando, tá certo? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu joinha aí não. Compartilha esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Tá? E você quer fazer o nosso curso? Quer fazer o nosso curso completo? Com mais de 100 formulações? E o nosso suporte via WhatsApp de segunda a sexta-feira das oito às dezoito horas? Então é conosco da Casa do Sabão, tá? Quer aprender a ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal? É conosco da Casa do Sabão. Então não perde mais tempo, não. Mas eu quero que você veja esse guia aí resultado de alunos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Epa, foi isso aqui. Já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. Nisso até o começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo.